Tá ligado? Eu era uma cópia, porque eu escutava vários cantores e cantava da forma dos cantores. Quando eu fui gravar a Gasparzinha, eu gravei sendo eu. Sabe quando você fala assim, ó, vou me entregar no CD? Tá ligado? Então, foi isso que aconteceu e até hoje aparece Gasparzinha um falso aí. Tem uns advogados que tomam conta das paradas, tá ligado? E eu vou lhe falar uma coisa, a gente perde tanto nisso em shows e perde também no digital, velho. Até hoje eu nunca recebi um real de digital. Minhas músicas foram as músicas mais executadas em 2012, de novembro de 2012 até 2015 foram as músicas mais executadas. Então, no caso, você não ganhou nada do Cavalinho? Nenhum real de digital. E a música subiu pela som livre. Eu queria saber até porque até hoje eu nunca recebi nada, tá ligado? Mas você sabe assim quem recebeu o digital? Tem um cara, um tal de Mozart, que alguém fala, e aí ele muda, bota nome de produtora. Vou lhe falar uma coisa, a maioria dos artistas nunca fala nada, nunca comenta, e ele sempre dá um a zero na galera, e tipo, fonograma, essas paradas, sempre tá dando um a zero, e tipo, o cara deve estar aí ganhando uma puba maravilhosa. Que eu ouvi falar uma coisa, ou deve ter ficado milionário, né? Porque Cavalinho, se você pegar uma música aí, eu fui dar entrevista na rádio aqui, a mulher falou, não, só a música, um milhão e não sei quanto. Eu falei, mas eu nunca recebi nada, não. Mas assim, você calcula no mínimo, assim, quanto você tomou de prejuízo, assim, nessa música, assim, velho? Na música Cavalinho? Só a música Cavalinho? É, só a música Cavalinho, assim, no digital. Nos streams. Porra, deve ter, um, eu acho que pra mais de um milhão, velho. Tá, porra, dá uma grana boa, velho. Pra mais de um milhão, por quê? A gente nunca passou um... Pronto, ó, quem produziu foi eu, Ricardo e Rafael. Tá ligado? Quem gravou foi eu e Ricardo e Rafael. Quem botou o violão na base, loi. Então, tipo, o fonograma tinha que ir nós quatro. Tá ligado? O digital, vamos receber nós quatro. Cada um recebendo pelo seu, pelo que foi feito. E até hoje nada, mas tipo, eu aprendi com a vida. Tá ligado? Hoje, eu... Hoje minhas músicas... Lancei uma música agora nova, a música Empurradinha. Que é uma música que eu tenho ouvido um... Bem pro... Me preparando pro carnaval. E hoje eu já venho tudo raizado, tá ligado? Registro, já procuro... Tudo vem raizado. Então eu sei pra onde minha música tá indo, pra onde ela tá indo. Tá ligado? E as outras, apesar de ser intérprete... Mas a gente intérprete, a gente cantou, a gente começa a receber também. Agora, nessa pandemia aí, eu que teve de artista aqui até hoje. Não recebeu nada. Eu vou lhe falar um pouco que tem artista aí que não recebe nenhum real de digital. As músicas tão batendo. Exatamente. Tá ligado? Então tipo, o único lugar que o artista pode ganhar sem trabalhar no digital. Ainda tem pessoas que tomam. E a gente tá impossibilitado de trabalhar. Graças a Deus agora tão abrindo e tá voltando. E apesar que na Bahia a gente não voltou ainda, tá ligado? Então tipo, se você vê aqui em São Paulo, porra, tá penando. Na Bahia nada. Outro lugar. Então tipo, o forte é o digital. Por que a gente vai ficar perdendo, tá ligado? Então, é uma parada que é foda. Deixa eu falar. Deixa eu falar.